A chuva fará outro sentido Depois que o sol voltar brilhar De manhã, depois de uma semana Surgindo das cinzas Voam pássaros pelos céus Livres a voar Voam pássaros pelos céus Abra a janela e deixe o amor entrar Deixe o amor entrar Deixe o amor entrar Deixe o amor entrar O que eu mais espero É o sorriso no rosto de quem um dia Despertará pro amor Oi, 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 oi Mesmo quando fores adulto Em nenhum segundo Perca as esperanças De um mundo melhor Cá entre nós A vida é tão bela Abre a janela e deixe o amor entrar Deixe o amor entrar Deixe o amor entrar A chuva fará outro sentido Depois que o sol voltar brilhar De manhã, depois de uma semana Surgindo das cinzas Boa a janela e deixe o amor entrar Boa a janela e deixe o amor entrar Deixe o amor entrar Deixe o amor entrar Deixe o amor entrar